Karina é corretora de imóveis e sempre utilizou o transporte público para trabalhar. Só que o trajeto do escritório para casa passou a se transformar em um pesadelo. Eu pegava esse ônibus, ele ia bastante lotado, e tinha um rapaz que ele pegava esse mesmo ônibus no mesmo horário que eu. E toda vez que ele me via no ônibus, eu estava na frente, ele vinha e se posicionava atrás de mim, e ficava ali. Eu ficava incomodada, óbvio, como qualquer outra mulher, e saía dali. A minha reação era sair daquela situação. Eu ia um pouco mais para frente do ônibus, ia um pouco mais para trás. Na época, ela decidiu não contar a ninguém e nem denunciar. Eu não pensei em denunciar, até porque eu imagino que por medo, porque eu não me sentia segura de fazer tal denúncia. Inclusive, não falei para o meu esposo na época sobre essa situação, porque hoje em dia a gente sabe que a violência está muito forte. O que acontecia com a Karina é o mesmo que muitas mulheres vivem todos os dias. Trata-se de importunação sexual e é considerado crime. A importunação sexual é considerado crime. Ela tem uma pena que ela vai de um a cinco anos, e ela é quando alguém pratica um ato libidinoso sem a autorização da vítima para satisfazer o seu desejo sexual ou o desejo de uma outra pessoa. O dossiê Mulher, divulgado no final do mês de agosto de 2020 pelo Instituto de Segurança Pública, traz os dados sobre o perfil das vítimas. O documento mostrou que 55,4% não conheciam o autor e 73,5% eram solteiras. No total, 49,2% eram brancas, 33,8% pardas e 13,8% pretas. Além disso, 42,7% tinham entre 18 e 29 anos. A maior incidência foi de segunda a sexta-feira. No que se refere à hora do crime, a maioria acontece pela manhã, 31,6% e à tarde, 32,9%. Tanto os dias como os horários podem ser relacionados aos dias úteis de trabalho, assim como os horários de pico nos transportes públicos. Em muitos casos, não é fácil reunir provas do ocorrido. Mesmo assim, é importante procurar a delegacia. Nesse caso, a vítima deve procurar a delegacia e registrar a ocorrência, levando, se possível, provas, se tiver testemunha, se tiver alguma gravação, identificar o autor. Mas se não tiver provas, deve ir à delegacia. Mesmo assim, porque a delegacia, a polícia é investigativa, né? E a palavra da vítima também tem o seu valor. Tem o medo, sim, de acontecer novamente, seja em transporte público ou em qualquer outro local. Porque hoje, infelizmente, existe uma classe de homens que acha que só porque a mulher está usando um certo tipo de roupa, dá a eles o direito de assediá-las. E não é bem assim. A mulher tem o livre-arbítrio. Ela pode usar aquilo que ela quiser, que ela estiver confortável e que ela bem entender. E não é bem assim.